Nesta quarta, nas novelas da tarde do SBT, Liliana lida com seus fantasmas. É uma salsina! A salsina! Você matou a minha mãe! Calma, Liliana, eu não sou a hiena. Bárbara consegue um aliado. Eu tô disposto a fazer o que você mandar. Nesta quarta, 15 pra 6 da tarde. Pra acelerar o que de qualquer maneira iria acontecer. Amanhã é para sempre.